Ela começou na carreira artística com 3 anos de idade desfilando na passarela. Aos 10 anos hoje ela já tem um currículo bacana, ela já tem trajetória na televisão, no teatro. Eu vou conversar agora com Lorena Rodrigues. Oi gente! Tudo bom? Sim! Então Lorena, me conta, você começou com 3 anos desfilando na passarela? Sim, comecei com 3 anos tirando foto e desfilando. E aí depois você fez o que? Aí depois eu comecei a fazer comerciais da Sadia, da Gomis da Costa, da Kinder Ovo também. E depois disso você entrou pra televisão, foi isso? Sim, aí depois com 7 anos eu entrei na televisão. Eu comecei com o Delete Show do Danilo Gentili, fiquei dos 7 aos 9 anos, 8. No programa do Danilo? Isso! O que você fazia lá? Eu conversava com ele, era tipo uma entrevista que ele fazia com a gente, mas era com crianças, não era com os adultos. Mas isso foi, você fez durante 2 anos, é isso? Sim. E esse quadro ele tinha, quantas vezes, uma vez por semana, duas vezes por semana? Olha, a gente gravava em um dia, 4. A gente entrava lá, nossa, era muito tarde que a gente saía de lá. É? O que mais você fez na televisão? Eu fiz uma participação do programa do... não é o programa, de tipo uma... Um quadro? É, um quadro que era do Danilo Gentili também, mas era com um amigo dele, o Léo Lins. E foi bacana? Foi bem legal, era o quadro 880. Hum? O que que é isso? É tipo assim, eu ficava de um lado que era tipo um quarto de crianças, e era tipo uma metade assim, e aí do outro lado era de velhos, e tinha uma senhorinha lá. Como assim velhos? Senhores, idosos, essas coisas. Ah, tá melhor, tá bom, obrigado. Me diz uma coisa, é verdade que você trabalhou na Praça Nossa? Sim, tem, é uma Praça Nossa, mas é com crianças, que é o filho do Carlos Alberto. Quem é? O Marcelo? É, o Marcelo de Nóbrega. Ah, ele faz o papel do banco, ele fica no banco, é isso? É, ele... Que nem o pai dele fica, entendi, entendi. Aí a gente fez um, e vamos ver se vai rolar. E eu acho que esse ano vai ser de teatro, e no ano que vem vai ser na televisão. Não, mas eu que... Ah, vocês vão fazer a Pracinha Nossa no teatro, é isso? É, isso. Aí depois a gente vai pro TV. Pra televisão. É interessante, hein? É. E o que que você fez na Pracinha Nossa? Qual é o seu personagem? Meu personagem era Pátia, amiga do Pacífico e da Alemanha. Hã? Me explica melhor isso aí, o que que é isso? O Pacífico e a Alemanha e a Pátia, era um trio infalível. Certo. E era o Ronald Guglias, o Pacífico. Ah. E aí a gente fazia um trio e conversava com o tio Marcelo, mas aí isso tinha texto. E muito texto? Não, muito não, eu achei muito fácil. É? É, por ser uma TV eu fiquei até maravilhada. Isso já passou na televisão? Já. E deve ter no YouTube, né, pra gente ver. Sim. Ah, que legal. E aí como é que a gente acha lá pra ver esse quadro, hein? Ah, é só escrever a Pracinha. Pracinha. É. Beleza. Que aí vocês conseguem ver. Aham. E foi a estreia e foi muito legal. E você decorou o texto direitinho? Decorei. Você decora fácil? Sim, muito fácil. Muito fácil. Ó, pra você ter ideia com os textos, eu tipo, decoro um texto de mais ou menos umas 12 falas, 10 falas. Sim, sim. Maravilha, me ensina teu método, porque eu preciso ler várias vezes. E aí quando quer muito, muito texto, meu pai me ajuda. Ah. Ele bate com você. É, eu escrevo as falas num papel e aí ele vai falando os outros personagens e eu vou lendo assim, aí eu vou decorando. Que maravilha. É uma dica também pra vocês de casa. É, isso aí. Cada um tem um método, vai desenvolvendo a forma de decorar. Sim. É, eu também, eu gosto de ficar lendo em voz alta e repetindo, repetindo, repetindo. É, isso também é muito bom. Só que eu acho que eu levo mais tempo que você pra decorar, sabe? É. É. Diz aí, quais são os seus planos para o futuro? Olha, eu gosto muito de cachorro, de animais, então eu quero ser modelo, continuar com essa carreira que eu tenho, mas também quero fazer um curso, é isso, uma faculdade de veterinária. Legal. Se puder abrir também e a minha mãe vai me ajudar, né mãe? Uhul. Legal. E eu também pretendo ter outras coisas pra eu fazer, né? Tipo o quê? Eu quero ter muito uma sorveteria. Então você quer ser veterinária, fazer uma formação acadêmica de veterinária. Sim. Ter uma sorveteria e continuar trabalhando como modelo e atriz. Sim, eu também gosto muito de futebol. Quer ser jogadora de futebol? Tomara que sim. Glória a Deus por isso. Então, tá bom, Lorena. Poxa, que bom que você tá com a gente aqui na agência. Eu sou muito privilegiada. Muito obrigada por vocês terem me convidado aqui. E eu amo te conhecer também. Ah, muito bem. A gente também ficou muito feliz de você ter vindo aqui, dar a sua entrevista aqui no nosso talk show. Tá bom? E você, se você quiser ser modelo, ator, atriz, clica no link aqui embaixo na descrição. Vai abrir uma ficha. E aí você preenche, aguarda a nossa equipe entrar em contato com você e vem conhecer a Glória de perto. Beleza? Lorena Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. Beijo, gente. Valeu, vai, vai, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.